Vou tratar de adivinar umas gírias cariocas, vamos ver se eu consigo. Bolado. Bolado? Talvez quando você tá se achando. Não. Isso é difícil, bolado. Eu estou bérbido, fumado. Não, não, não. Caguei. Deu ruim. Ah, isso é muito. Sim, é quando as coisas não acontecem da forma que você quer. Coé? Coé. Vou te apresentar meu primo. Qual é? Sinistro. Você é muito sinistro quando você é tipo maquiavélico, né? É... Vacilão. Vacilão. Você brinca muito, não? Faz muita brincadeira? Não. Utilize uma frase em que você fala isso. Não vale pra caramba, tremendo vacilão. Ah, decepcionou. Que isso. Então, eu vou te apresentar uma frase em que você fala isso. Então, gente. Infelizmente, eu não conheci muitas das giras cariátis. Mas, ainda, eu quero ser brasileiro. Então, me ama. Beijo.